Hoje eu vivo bem contente, já matei minha saudade Junto ao meu pé de cedro, na maior felicidade Toda tarde em sua sombra, feito pra me descansar Minha vida é um paraíso, já reconstruí meu lar Aos domingos vou à missa, pra fazer a minha prece Levo uma folha do cedro, que a Virgem Santa merece De suas lindas sementes, fiz um bonito rosário E levei lá na capela e coloquei no santuário Peço quando eu morrer, que não tenham compaixão Podem encerrar meu pé de cedro e fazer o meu caixão Também peço aos meus amigos, que não poupem o trabalho Em minha campa, plante uma cruz, do seu mais forte galho Vou seguir bem satisfeito, quando der a despedida Porque ele me acompanha, como se fosse em vida Se alguém me perguntar, qual o meu maior amigo? Que é o meu pé de cedro, isto é claro que eu digo Depois do cedro cortado, o seu tronco vai brotar Pra ser novo companheiro, de quem fica em meu lar Novos cantos cairão, a molhar suas raízes De quem chora ao recordar, os momentos tão felizes E quem chora ao recordar, os momentos tão felizes E quem chora ao recordar, os momentos tão felizes A CIDADE NO BRASIL